Música Sonha com Felipe Luiz e traz um zagueiro da segunda divisão do futebol espanhol Paulinho não diriu isso ainda Eu tinha certeza que ele ia ter alguma pedra na mão Alguma pedra ele ia tirar Pelo amor de Deus Eu tinha certeza Se você imaginar que o clube de regatas Flamengo Tem na sua base jogadores que respiram o ambiente do Flamengo Que tem exatamente a essência do rubro negro da gás E você vai na Espanha buscar um zagueiro Que é da segunda divisão do futebol espanhol Que continuará na segunda divisão do futebol espanhol Que joga no Lacorunha E você, ah meu amigo Como é que tem angu nesse caroço? Tem caroço no angu Tem caroço no angu Tem alguma coisa aí que não bate muito bem Você não aprovou A não ser Se você traz o Miranda da Inter de Milão O Miranda não quis vir, Paulo Não importa Então vai trazer um cara que joga na primeira divisão A direita Felipe Luiz na esquerda Esse Pablo Maric apareceu Com uma surpresa muito grata Que vinha do Lacorunha na segunda divisão do campeonato espanhol Desconhecido que era Chegou aqui e tomou conta do meio campo Eu acho que um dos motivos pelos quais nós estamos atrasados no futebol É porque nós achamos que sabemos tudo de futebol Que um técnico português Que um técnico colombiano Como Rueda também sofreu aqui no Brasil Discriminação Nesta emissora Jair Ventura Disse que era contra a vinda de um técnico estrangeiro pra cá Falou isso, está aí nos arquivos Nós achamos que sabemos tudo Porque somos do Brasil O país do futebol E está sendo mostrado aí na prática Que nós temos muita coisa a aprender Com gente competente Poucos fariam o que o Renato faz A principal função de um treinador é recuperar o jogador Olha os jogadores que o Renato recupera Impressionante Vai pegando Ninguém E alguém enaltece Tem que enaltece Sempre Do Renato Eu iniciei o programa Mas é o seguinte Não sou amigo do Renato Não tenho intimidade Mas é isso que é onde eu estou dizendo Então se temos treinadores aqui Por que também não temos que dar valores aos treinadores E tem que dar valor Ninguém quer que desvalor Não sou contra Mas eu acho Que você Que tem o mesmo pensamento do Renato Gaúcho Porque você disse aqui que tem Não, não, não E muita gente Está usando isso de Ah, ele tem um elenco Uma seleção E é verdade De 200 milhões Para tentar Desmerecer o trabalho que está sendo feito Não, meu caso Porque Quantos exemplos no mundo do futebol Nós já temos De treinadores Que tiveram seleções Isso E a coisa não fluiu Isso Então acho que estão batendo nesta tecla Muitas vezes Para tentar desmerecer Um trabalho de um estrangeiro Que em 3 meses Está fazendo algo Que o Flamengo não atingia Há mais de 30 anos É, o João É a minha opinião Estão muito cristalina Em relação a isso Eu acho que o mercado Tem que ser aberto Para todo mundo, né Eu também Só que Queira ou não queira A gente Grandes técnicos De futebol brasileiro Ganham tudo, né Você não pode Deixar de reverenciar Um cara Como o Mário Jorge Lobo Zagalo Ganhou tudo Tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Um Carlos Alberto Parreira Participou disso Um Luiz Felipe Scolari Gente que tem Conquistas homéricas No país O Jorge Jesus chegou agora Está fazendo um trabalho De muita competência Quantos jogam De titulares no Flamengo? São 11? Quantos chegaram Depois dele? Rafinha Pablo Mari Felipe Luiz E Gerson E Gerson De 11 4 São quantos por cento Na brincadeira? Mas Paulo Espera aí Só um minutinho São 11 4 O Rascaeta era banco Com a Bel Mas tudo bem Passou a produzir Passou a produzir Mas como ele produziria Se ele não jogava Já jogava muito no Cruzeiro Ele veio de momento Adverso Gente Ele veio de momento Adverso De fase de recuperação De negociação conturbada De se esconder no Uruguai Por causa de comportamento O ex Homem forte Do Cruzeiro Aqui Cansou de dizer Esse empresário É ladrão É marginal Como é que ficava Como é que ficava a cabeça O Rascaeta Não jogou Não voltou No início da temporada Do Flamengo Jogando essa bola toda Agora Classificar o Jorge Jesus Como competente Evidente que é Não dá pra desmerecer Eu acho que o caminho É esse Mas tem que botar Também na balança Que ele chegou aqui E tiveram 4 peças Importantes E mais 2 Ou 3 Que começaram a jogar Um futebol De altíssima qualidade Queira ou não queira O Rascaeta passou a jogar Um futebol Muito mais agressivo Bonito A dupla Bruno Henrique E Gabigol Passou a ser mais justa No comando do ataque Isso não é porque O time ficou alinhado Porque por exemplo Na mão do Abel Você não pode Desmerecer Você não pode Hoje Você não pode Hoje Achar que O modelo Jorge Jesus É o Que a gente tem De vamos dizer assim De uma Uma Jane Fonda De uma Jane Fonda Como a melhor Atriz Do cinema americano Mas hoje no Brasil é Só pra gente Eu não sei se Isso aí Hoje é uma semente Que foi plantada Vai germinar Vai dar Uma presente Momento Tem alguém fazendo Um trabalho melhor Não tem Mas isso é inegável Eu sou o seguinte Eu acho que Tá virando uma modinha Muito forte Do jornalismo Eu acho isso É a minha posição Você tem todo direito Modinha Modinha mesmo Enaltecer 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 Gente Quando ele tiver 6 anos de futebol brasileiro 10 anos de futebol Futebol brasileiro Eu vou dizer É Mas por que elogiar Jorge Jesus Remete a desvalorizar O que você quer Eu não tô dizendo Que tá desvalorizando É que a gente esquece De falar Eu por exemplo Eu não incluo O trabalho do Mano É o trabalho do Mano Que chegou no Palmeiras Foi Eu não incluo na modinha O Ney Franco Chegou no Goiás E botou o Goiás Lá em cima Eu tô avaliando O Luxemburgo Chegou no Palmeiras E botou o Vasco Pra cima Eu não posso avaliar Com elencos pequenos Eu não posso avaliar O que ainda não aconteceu Eu acho que Se o Flamengo Continuar Seguir a vida do Flamengo Com o Jorge Jesus Vai seguir Eu já trouxe a informação aqui Que ele tá com o contrato renovado Esses mesmos investimentos Eu acho que tem tudo Eu não sei se o Flamengo Vai ganhar tudo Mas o Flamengo Tem tudo Pra continuar jogando Praticando esse futebol De excelência Porque isso Pra mim É discutível No momento E o que eu vejo Nesse momento E aí volta O que disse o Jacos Pra mim O que me chama Mais atenção É que eu vejo sim Uma novidade Em meio à mesmice Não que na mesmice Você não tivesse Bons trabalhos Você tem bons trabalhos O Mano é um exemplo Né? Com o próprio Cruzeiro Bicampeão da Copa do Brasil Com boas atuações Do Cruzeiro A gente viu Nas mãos do Mano Menezes O Vasco Dentro de suas Dificuldades Né? Tem um time Muito distante do Flamengo Mas ainda assim Conseguiu fazer boas partidas O Cuca foi recentemente Campeão da Libertadores Da América É 2013 Então é recentemente Não é? Enfim Qual foi o último título Do Jorge Jesus E qual foi o grande O grande trabalho Do Cuca Depois desse título E qual foi o último O último grande Qual foi o último O último grande trabalho Do Jorge Jesus Então Entendeu Mas o Cuca Ele foi campeão Ele nunca foi campeão na Europa Ele nunca foi campeão na Europa Mas olha O Flamengo foi campeão Apesar Muito obrigado por ter assistido O vídeo até o final Não esqueça de nos ajudar Se inscrevendo no canal E deixando seu joinha Saudações rubro-negras